Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é num cenário diferente, porque eu tô no quarto da minha mãe E eu vim fazer resenha, minha filha, de um lançamento que eu tava ansiosa aqui no peito, no coração, tava pulando Finalmente a Rinode lançou a base da linha TESEL Tem essa base aqui, linda, caixinha linda, maravilhosa Eu vim fazer resenha dela pra ver se essa bichinha aqui é boa ou não É... vamos ver O potinho dela é assim E é bem resistente, tem tampinha Não quebra, acho que é um plástico, é tampinha de acrílico É de apertar É... tá escrito aqui Base, cover, é... mais HD É... alta cobertura, efeito mate, 30ml Tá? O valor dela é 57 reais A minha cor é a médio 2 Tá? Pode parecer loucura, mas é a médio 2 A clara 1 ficou muito claro A clara 2 ficou muito escuro Vamos começar os testes Eu vou fazer a aplicação da base com o meu pincel Kabuki Tá? E... ó... Vou aplicar aqui no pincel Ela é bem... cremosa Ela não é muito líquida Ela nem chega a escorrer E... o cheiro dela... Na verdade ela não tem muito cheiro Eu vou passar com o meu espelhinho aqui Eu... eu achei que... Ela vem bastante, ela até que rende Mas... Pra dar a impressão de que passou mesmo Tem que passar mais de uma... Porrumpada Com ela A minha opinião Até agora Que eu passei O cheiro dela é um cheiro comum Não é um cheiro que irrita Tá? Ela não tem cheirinho Não tem nada Eu achei Que a cobertura dela Deixa eu chegar mais perto Pra ver se dá pra vocês verem Eu achei que a cobertura dela não é alta Tá? Porque não chegou nem a esconder o vermelho da minha espinha Vocês estão vendo? Não é uma coisa assim Que... É... Massa corrida É... Eu achei que ela pode ser comparada com a base da Mary Kay Que pra mim não é uma base de alta cobertura A base da Mary Kay é sequinha Muito boa Só que ela não cobre nem as pintinhas que eu tenho no rosto Também Tá? Também pode ser comparada com a base matte da Vult Bom, a cobertura foi isso Eu não achei que ela é alta cobertura Achei normal Mas eu gostei Gostei da textura dela Porque eu passei Não parece que eu passei nada no rosto Ela já tá sequinha Eu tô pegando aqui um pedaço de papel Vigiênico normal Eu vou encostar na pele Pra ver se ela transfere Olha Bem... Quase nada Quase nada mesmo É tipo quase imperceptível Ela transfere um pouquinho Nem sei se vai dar pra ver Aqui só um pouquinho Porque ela é bem sequinha mesmo Gente, bem sequinha E como ela já não transferiu É... Sem pó Eu vou passar o pó Mas vocês vão ver que ela não vai transferir nada Se no máximo vai transferir é o pó Ó, agora eu vou fazer com Do outro lado Com pó É, realmente, ó Não ficou nada, nada, nada Nem manchinha Nem resquício de sujeira Agora eu vou fazer o teste Da verdade Aquele teste Que todo mundo riu No outro vídeo que eu fiz Da desenha das bases Que é o teste da chuva Da água Esse teste, minha filha Esse teste Que balança tudo Entendeu? Eu tô indo trabalhar agora Vou trabalhar com a cara toda cagada Mas não tem problema Pra gravar vídeo Então vamos lá Se prepara Gente, que você tá saindo na rua E começa a chover Ou você está suando loucamente Na balada, tá? Ai Olha isso Que horror Vamos ver agora Se essa bichinha aqui escorre Olhando assim Ela tá normal Na mão A água Parece que continuou A mesma coisa Não saiu, gente Eu não achei que ela escorreu Assim, a água Tá bem transparente Bom Não senti diferença Nossa senhora Agora a menina Vai trabalhar toda melecada E agora Eu vou fazer o teste Da cobertura no lápis Que vocês vão ver O porquê Eu não acho que ela é uma base Alta cobertura Eu vou passar aqui na minha mão Esse lápis aqui Tá? Ele é bem pigmentado mesmo Tá? O lápis tá aqui Espera secar um pouco Ele não é um lápis Que borra Fácil Tirei o excesso E agora eu vou Fazer aqui Ver se esconde O mesmo Ela é uma base Mais Leve Mais natural Ó Ela até chega a esconder Mas ainda dá pra ver Ó E... Bom A minha opinião Sobre essa base É o que? Eu já usei ela Outros dias Tá? Eu já usei essa base Outras vezes Pra testar Pra poder falar Pra vocês O que eu achei realmente Porque a Renaudel É uma marca excelente Só tem produtos Excelentes E... Eu não queria Puxar a sardinha Sem saber Entendeu? Então eu resolvi testar Eu testei essa base Eu fui no cinema Enfim Ela ficou perfeita Na minha pele Ela não derreteu Então se você tá buscando Uma base Que é... Tem uma cobertura natural Que cobre Mas não fica Refeito reboco E que fica sequinha Essa pele Minha filha Pode comprar Que vale a pena Tá? Eu achei que ela Tem 30ml É bastante coisa Não gasta muito Porque tem o... Aquele negocinho Que espirra Que eu esqueci o nome E vale muito a pena Ela custa 57 reais E... Eu gostei Eu gostei E eu como sou revendedora Eu pago apenas 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 Eu pago apenas 28,50 Nossa, Fia Tá ruim de conta Bom, enfim Eu espero que vocês tenham gostado Se caso vocês queiram Que eu faça essa Resenha Dessa base Comparada com a da Mary Kay Eu faço Tá? Tô pensando até em fazer Mas pra não ficar muito repetitivo Eu achei que vocês podem escolher Se eu faço ou não Deixa o seu like aqui pra mim Me ajuda Deixando o seu like Compartilha o vídeo Marca suas amigas Se inscreve no canal Se ainda não é inscrita Se tiver opiniões Ou... Depoimentos Pra dar sobre essa base Se você já testou Essa base Que é nova Escreve nos comentários Que eu vou Ler todas Então Qualquer opinião aqui É muito bem-vinda Eu espero que vocês tenham gostado E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Gente Olha Cheguei agora em casa São cerca de 7 horas da noite Eu passei A base era Uma hora mais ou menos Quase uma hora da tarde Ou seja Eu tô 6 horas Com essa base Eu fui no médico Suei Ainda tinha espirrado água Depois daquela hora lá Eu não passei pó de novo E olha como ela tá Ó Não sei se vai dar pra ver Ela tá com um sinalzinho De oleosidade Mas Assim Controlado Sabe Natural A base não craquelou No meu nariz Como todas as outras Craquelam Todas Quando eu falo todas É todas Então É isso Eu amei essa base Eu indico muito Caso vocês queiram comprar Tá aprovado Tá bom Tchau